É Tão Grande É Tão Grande Sinto falta dos meus companheiros Que ficaram distante daqui Meus irmãos como estão nesta hora Não vi mais desde meu despedir O caçula já deve estar grande E o meu pai com sua barba branquinha Tenho medo de voltar por lá E não mais encontrar minha santa mãezinha Quando a lua sai lá no horizonte E o orvalho cai sobre as campinas O meu peito soluça baixinho A saudade então me domina Mas não sei se aquela ingrata Vive agora sofrendo também Se o seu peito soluça por mim Ou se ela casou com outro alguém Sinto falta da minha mãezinha A saudade vai me deixar louco Mas não volto porque tenho medo De ver quem eu amo Nos braços de outro